Eu tô aqui no nosso pet navio. Ai, com essa quarentena ninguém está vindo aqui pra trazer o seu pet. E ainda não tem nenhuma novidade. Quer saber? Eu vou procurar algumas coisas no meu PC pra ver se tem alguma novidade, né? Ai, porque tá um tédio, né? Tudo bem. Vamos pesquisar. Ai, tem tanta coisa, mas nada daqui da nossa cidade do Adopt Me. Ai, vamos pesquisar. Acredito! Achei! Vem a nova atualização do circo! Ei, galera! Nossa! A Michele, uma inscrita aqui do canal, deixa eu dar um oi aqui. Um beijo, fofa! E sim, vem a nova atualização do circo! Uhul! Pesquisei aqui no nosso PC e descobri. Sim, chegou a nova atualização! E eu tô muito animada. E como é circo, que tal a gente fazer uma roupinha de circo? Que tal? Mas enquanto eu faço a nossa roupinha, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho. Agora chega de enrolação e vem comigo! Galera! Galera! Bom, eu não achei uma roupinha de circo, eu queria uma palhacinha, mas eu não achei. Então eu fiz aqui um look bem vermelho, bem chamativo, porque vamos na nossa atualização! Será que tem uma casa de circo? Não sei ainda. Bom, mas tô vendo aqui o circo aqui do lado, então vamos lá. E olha o macaquinho aqui, fofo! Eu não quero ver spoiler, ó. O recinto de feiras macaco chegou à adoção... Islande? Islande? O que é Islande, Siri? Tá, pelos meus cálculos, a resposta é ilha. De feiras? Sim, vamos lá. Onde que será que isso vai dar, gente? Ai! Ah! Que lugar mais lindo! Ó, tem cachorro quente! Ó, olha as arquibancadas! Muito lindo! Macaco dos negócios! É que pra um macaco regular, você quer transformar? Ok! Macaco de negócios, macaco ninja! Ah, ok! Será que ele fica aqui? Ah, não! Ok! Vamos lá! Ah! Olha! Um macaco! Gente! Ah, entendi! Olha o rei macaco! Aqui, ó! O macaco toque! Ah, entendi, gente! Olha só! A arena! Nossa, ficou muito linda essa atualização! Bom, a gente compra, né? Comprar book macaco é a mesma coisa? É, é o mesmo! 600 bucks, gente! Ok! Olha, eu vou comprar... Olha, eu vou comprar vários! Eu vou comprar até meu dinheiro acabar, gente! Vou ficar só com 100 reais, mas tudo bem! Vamos sair daqui, né? Agora! E vamos chocar o nosso... Nosso eu não sei o nome, né, gente? Gente, eu quero ver como é que é por fora! Ah! Olha que incrível! É, vai ficar 4 semanas! Ai, que incrível, gente! Ai, pera! Pera aí! Ó, eu vou subir... Vou pegar isso aqui, ó! Pronto! Subir aqui em cima... Pra ver se dá sorte, né? Cadê? Onde que fica? Aqui, ó! Que é macaco boke! Raro! Ó, 3, 2, 1... Ai, sorte, sorte! Eu não vou ver! Olha! Ah! Eu ganhei o macaco! A hélice de macaco, que é outra rara... O macaco e o algodão doce! Agradável! Gostei muito, gente! Pera! Olha isso! Ai, que incrível! Olha! Ah, adorei demais, gente! Gostei muito! Sério! Vamos pegar mais um, que eu quero ver se vem alguma coisa... Aquele macaco branco, né? Vamos ver! 3, 2, 1... E... Olha, gente! É voando! Eu ganhei... Algodão doce, outro macaco e uma pasta ingrediente... Hum... E mais um! Vamos no nosso último! E... Ganhei outro macaco e um frisbee, né? E um algodão doce! Eu vou juntar mais dinheiro! Por quê? Porque eu quero muito pegar aquele macaco lá! E se eu não conseguir, eu quero fazer um macaco neon! Então, vamos lá no nosso... O que é isso? Ó! Que legal! Não sei a tradução, né? Mas tudo bem! Ó, vamos pegar aqui o nosso horror board... Oi! Deixa eu dar um oi aqui, ó! Oi! Então, vamos lá, né, gente? Ó! Vamos lá na festa da piscina! E, sério, galerinha, eu adorei demais essa atualização! Então, vamos... Ai, galera, sério, eu amei demais! Sério! Ficou incrível essa atualização! Vocês viram pela capa, né? Eu adorei! Principalmente esse macaco, gente! Se colocar uma poção de montar nele... Nossa, vai ficar muito legal! Pronto! Vou descer aqui... E já cheguei com o meu macaquinho para cá! Ah, gente! Vamos vestir nosso macaco! Vixe, buguei! Pera! Ah! Socorro, gente! Pera! Vixe, buguei! Ufa! Saí! Pronto! Ó, vamos ver... Um frisbee, né? Olha, gente! Esse aqui é o que hipnotiza as pessoas... Ó, pega lá, macaco! Vixe, volta pra cá, amigo! E também... O que que essa passa faz? Ó, ele leva pra algum lugar! Ó, peraí! Será que é uma bolsa da escola? A bolsinha da escola do nosso macaco? Não sei, hein? Bom, já não tá mais quente, então vamos voltar, né? Vamos aqui no nosso controle e vamos lá ver o que é que nós vamos conseguir. Tá gravando? Sim! Então vamos lá, né, gente? Olha, cheguei... É pra lá? Ok! Vamos entrar, então... Eu acho que eu tenho que descer, né? Ok! Ah, aê! Foi! Vamos ver... Nossa, gente! Eu adorei esse circo! Cheguei! Cheguei aqui! Olha no macaco de negócios! Eu sou um macaco negócio, mestre de economia, que chique! Para três passas, vou ensinar seu macaco os mais finos detalhes do negócio! Uou! Isso não vai fazer nada! Preciso três passas para transformar o seu macaco! Oh, entendi! Então eu preciso de mais três passas dessa! Ok, entendi! Ó, então vamos alimentar aqui... Olha o algodão doce! Ó, vamos dar um hambúrguer, né, gente? E a gente já pegou três macaquinhos! É que fofo! Adorei! Ó, vamos pegar ele aqui, gente! É muito fofinho ele deitadinho na gente! Ah! Ok! Eu quero fazer o macaco ninja! O que que precisa? Eu acho que é isso do rabo, né, gente? Não sei! Mas eu sei que eu adorei! O que eu mais quero é o macaco ninja! Ou esse macaco aqui, ó! O macaco tory! Ó, vamos ver o que que vem aqui, gente? Olha! Vem esses dois, né? Esse aqui é o premium! Ah, de robux? Não! De robux não, né, gente? Assim também não, né, galerinha? Então, ó, aqui vem o algodão, que deve ser o comum, certo? É o comum! Esse aqui, gente, eu quero esse, esse... Oi! Eu quero aquele, gente! Aquele ali, ó! Tá emocionando aí! Esse aqui eu não sei o nome! Eu não sei o nome! O raro, que é aquele babá que bate, que com certeza é do Tory, né? E a maletinha... Olha esse, que legal! E aqui... Ó, eu quero esse carro! Eu quero muito o carro! E olha esse macaco! E aquilo do macaco ninja, gente! Aquilo, nossa, vai ser muito difícil, né? Ó, a Nia, ela tá com fome! Vamos dar um comércio pra ela... Pra ver, pra eu poder dar uma comidinha, né? Ó, vou dar um hambúrguer aqui pra ela, pra ela poder comer... Vamos saindo aqui, né, gente? Então, vamos lá! Deixa eu falar aqui, uma menininha tá me chamando o tempo todo! Ó, vamos aceitar aqui, gente? Vamos ver se a Nia aceita, né? Eu já vou dando um beijo pra todo mundo que tá participando do vídeo! Beijo pra Nicole, pra Michelle e pra todos os outros também! Ó, e vai me dar um presente! Obrigada, fofa! Bom, galera, então eu vou trabalhar aqui muito! Juntar dinheiro pra gente poder chegar nos 600 bucks! Para eu poder comprar mais um, né, gente? Então, vamos lá! Eu já juntei aqui dinheirinho, né? 1.600 bucks! Então, vai dar pra eu comprar alguns, né, gente? Alguns! Ó, eu vou só alimentar aqui o meu pet! Ele... Eu vou dar um... Um... Algodão doce! E também eu vou dar... Ó, gente, o Jake come! Que fofinho! Olha! Não, não alimentei, gente! Ué! Ok, eu vou dar um bolo! Um bolinho! Né? Um bolinho bem gostoso! E... Agora foi! E eu também vou dar uma água pra ele! Eu comprei muita água porque eu uso muita água mesmo, né, gente? Ó, gente, o rei macaco que deve ser o mais raro eu não tô querendo! Porque eu não gostei dele, né? Porque, às vezes, eu não ligo se é raro, se é muito raro, ultra raro, legendário! O... Eu sou igual a muitos outros canais! Eu gosto, tipo, é... A roupinha, o jeitinho e tudo mais, sabe? Então, é! Ó, eu tô com fome! Quem tá com fome é... O Monquem! Ó, Monquem! Já sei eu colocar o nome dele de Monquem! Eu gostei desse nome! Não, gente! Eu tô rápida! Uhul! Somos muito rápidos! Ok! É o algodão doce que me deixa rápido? Porque eu não tenho nenhuma poção, eu acho! Ok! Ó, eu quero muito esse carro ou o macaco branco! Eu gostei muito, gente! Ok! Então, vamos comprar... Comprei um... E comprei mais um... Fiquei com 444! Então, vamos pra lá, né? Vou esperar ela! Ela deve ter comprado algum também! Vamos ver! Fica fofa! Cadê ela? Vixe! Ó! Eu acho que ela vai dar TP, né? Ok! Então, vamos lá! Enquanto isso... Vamos, Vindu! E, gente! Já vai comentando aí nos comentários se vocês gostaram dessa atualização! Então, ó! Vou pegar aqui... Gente! Eu gostei muito disso! Sério! Eu adorei! Ok! Cadê o... Cadê, gente? Eu vou ficar bem na ponta! Na pontinha! Pontinha mesmo! E fez o meu macaquinho adoecer! Eu vou ter que levar ele pro hospital, né? Pra não contaminar ninguém da escola! Olha! Ó! Vai voar! A Cali! A Lucky Fly! Ó! O que eu... Olha! Eu ganhei o que eu queria! Eba! Ganhei! Ganhei! Ok! Aqui! É incomum, mas eu gostei bastante! E vamos mais um! E eu ganhei... Algo da doce! E o macaco! Eu acho que o macaco vem em todos, né? Mas eu gostei muito desse aqui, gente! Sério! Ah! Socorro! Gente! Vocês viram isso? Ó! Puuu! Ah! Socorro! Ui! Gostei muito! Gostei! Agora eu vou juntar mais dinheiro! Então eu vou levar um... Monquim! Eu vou nomin... Não! Eu não gostei do... Monquim! Não sei, gente! Eu quero uma ajudinha de vocês! Comenta aí nos comentários sugestões de nomes para o nosso macaco, gente! Para esse aqui! Nós já temos um monte... Um, dois, três, quatro... Cinco macacos! Meu Deus! Ok! Olá, Nick! Oi, Nick! Ah! Oi! Oiê! Um beijo para a Nhi, gente! Ok! Vamos curar aqui na do... Não! Não quero na doutora coração hoje não, gente! Não quero contaminar ela, né? Da doença do meu macaquinho! Então eu vou pegar aqui uma maçã dourada... Ah! Nossa! Eu vou colocar ele aqui, ó! Macaco! Eu vou fazer aqui uma coisa aqui para melhorar ele rapidão... Rapidex! Oi, Nhi! Uma amiga minha, gente! Aqui... Curou ele? Acho que curou, né? Curou! Boa! Agora vamos para a escola, né, gente? Vem! Então vamos lá, galerinha! E deixa aí sugestões de nomes para o nosso macaco! Ele vai ser... Que tal o nosso mascote do mês? Ele vai ser o mascote do mês do canal, gente! Do mês! Cada mês eu vou colocar um mascote para ser o mascote do mês, né, gente? Então, comenta aí... Vem! Comenta aí, gente! É... Qual o... É... Deixa aí sugestões de nomes para o nosso macaco do mês! E também já coloca aí nos comentários qual pode ser o próximo animal do mês! Temos o grifo, a abelha, o gatinho, o coala e muitos outros! Então deixa aí sugestões de nomes! Olha, gente, a festa dos macacos! Ok, fazendo... Não sei... Alguma coisa... Algum pet neon, né? Ó, e um beijo também para Clara Play Roblox! Oiê! Nossa, gente! Ó! Aiê! Ok, meu macaquinho já tá sem fome! Oh! Parabéns pelos quentes subs! Obrigada, fofa! Ok, vamos lá agora! Porque, gente, eu nunca vi nessa escola direito! Olha, tem uma maçã! Vou pegar maçã! Vou pegar um monte de maçã, gente! Porque a gente vive precisando de comida aqui! Aí, às vezes, não temos dinheirinho para comprar lá no nosso supermercado, né? Não é quanta maçã que eu peguei! Meu Deus! Então, vamos lá, né, galera? E comenta aí qual o pet, né? O que você ganhou nesse... Não sei o nome! Ok, vamos lá! Olha que bonitinho! Tudo pequenininho! Gostei! Vamos comprar alguma coisa para o nosso macaco? Eu tenho algumas aqui, mas é bem pouquinho, né? Ó, bem pouco! Eu vou comprar alguma coisa diferente para o nosso macaco, né? Bom, eu não sei qual é o nome dele! Bom, comenta aí! Eu também vou deixar lá no enquete do Insta! E se você ainda não segue lá, já segue! Que é Tata Games Oficial Tudo Minúsculo! Ok, o que... Olha! É um pet cozinheiro! Um pet da... É o pet da... Da... Não sei o nome, né? Ok! É... Aqui é uma gravata! Olha, tá com fome! Vou ir alimentando com a maçã, né? A maçã ajudou! E é bem saudável, né, gente? E eu já vou comentando... Ah, agora é esse! Quanto que tá esse? Nossa, tá 500 bucks! Mas eu vou comprar ele, que eu achei muito fofo! Eu vou dar ele para o meu macaco de presente! Olha, esse é um... Uma asa! Que linda! Ok, gostei muito! Então... Ah, caí! Prontinho! Vamos subir! Gente, eu tô voando muito! Eu tô correndo muito rápido! Olha como eu nada o rápido, gente! Dá até para fazer uma corrida, sim! Bom, eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui! Então, galerinha, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado! E muito obrigada pelos 500 inscritos! Então, eu já vou indo! Um beijo para todo mundo! E até a próxima! Espera, eu quero encerrar com o macaco! Vem cá, macaco! Um beijo! Mua! Para todo mundo! E... Até a próxima! Fui! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto